E aí galera, beleza? Aqui é o meu Jocanato, esse é o meu vídeo, rapaziada. Hoje é o galerinha, eu vou ensinar pra vocês, rapaziada, como que faz, rapaziada. Uma loja de bolos aqui no Crafts, mas sim, rapaziada, mais ou menos, rapaziada. Deixa o like, esse é o meu canal, deixa o seu notificação, rapaziada. E não esquece de me seguir no Instagram e no TikTok que tá na descrição do vídeo de um comentário fixado, se eu tô, rapaziada, bom. Aqui é o top, galera, essa loja de bolos, galera, ó, aqui tem meio assim, galera, ó. Compre seu bolo, galera, ó, e olha que top, galera, os bolos, galera, ó, é muito top, galera. Bom, galera, pra minha vez, eu vou precisar de bloco de Quartes, o bolo, ó, sapo de madeira e depois placa, seta galerinha. Bom, galera, pra minha vez, eu pegar o bloco de Quartes, eu vou ter que quebrar assim, galera, assim, eu vou quebrar o chão assim. Eu vou colocar assim, ó, uma e dois, seta galerinha. Agora, eu vou fazer assim, galera, eu vou colocar aqui, uma aqui, depois, um, dois, aqui, quebra. Depois, um aqui, depois, outro aqui e quebra, seta galerinha. Pronto, galera, e agora, galera, eu vou pegar o bolo, eu vou colocar aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, e depois aqui, e depois aqui, seta galerinha. E agora galera, vocês vão pegar a sopa de madeira Vocês vão colocar aqui e fecha Aqui e fecha E agora galera, vocês vão pegar a placa Vocês vão colocar aqui E agora vocês vão escrever assim, galera Ó Pente Fio Pronto, galera Essa loja de bolo, galera Ó, é muito top, galera Então galera, se você gostou do vídeo, rapaz Deixa o like, seu canal E não esquece de me seguir no estragão Tiktok que tá no link desse som Vídeo um comentário fixado Tchau, tchau Que eu desabisco a todos vocês Tchau, tchau